Meu amor, minha coisa linda, como é que cês tão? Bora deixar mais um videozinho com a abelha rainha? Sim, senhora, vamos de abelha rainha hoje. Nós vamos estar testando esse leite micelar. Não sei se ele é aquele que eu já gravei vídeo aqui no canal, ou se esse daqui é novo, vou dar uma conferida e falo pra vocês. Mas vou usar, né? Limpa, demaquila e hidrata. Ele deu uma sumida do catálogo, se é o mesmo, né? Ele deu uma sumida do catálogo e agora reapareceu. Então, bora testar. Deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, tá bom? Se você gosta da abelha rainha, tá conhecendo aí os produtinhos, tá bom? Se inscreve, fica por aí e bora lá. Como eu disse, eu fiz resenha de um produto desse daqui, da abelha rainha. Mas tu me lembra, gente, não era leite micelar. Eu vou só dar uma conferida. Bom, amigas, tô aqui no meu vídeo testando lançamentos da abelha rainha. Realmente não é leite micelar. É leite de rosa também, da Rosatib. Deixa só eu ver aqui, pera. Então, tô aqui, pera. Vamos de rotina facial. Hoje testando produtinhos lançamentos da abelha rainha. Então, deixa o like do amor, o like bem cheiroso. Beijo também, mais. Se inscreve no canal, se você gosta da abelha rainha. Se você tá conhecendo, se essa novidade pra você, se você é novidade, nunca ouviu falar. Tô aqui, eu quero esse paraqueda. Se inscreve, meu amor. Tem playlist aqui com várias coisas da abelha rainha. Então, se inscreve. Vem por aqui e bora pra essa rotina. Bom, hoje nós vamos começar nossa rotina com esse produtinho que só nem abriu ainda. Que é o leite de rosa, leite de rosa mosqueta. Leite de rosa mosqueta da Corretiva. Então, não era leite micelar, tá? Então, isso daqui realmente vai ser o lançamento aí em janeiro. Então, vamos testar aí. Vamos ver o que fala aqui atrás. Olha, contém ativos como o óleo de rosa mosqueta, que trata a pele ao mesmo tempo em que limpa sem agredir. Modo de usar. Após agitar o produto, aplique sobre um algodão e, em seguida, passe suavemente sobre a pele do rosto. Não sendo necessário enxaguar. Pode ser usado para limpeza da pele e também como removedor de maquiagem. Cara, eu tô muito... Eu tô muito empolgada nisso, como remover maquiagem, né? Hoje eu vou usar pra limpar a pele. Aí, depois eu vou levar pra vocês, eu removendo maquiagem com ele. Ó, o cheirinho é bem gostoso, não tem nada a ver com rosa mosqueta. Ele parece um leitinho mesmo, ele é meio esbranquiçadinho. Nossa, mas o cheiro é muito gostoso, gente. Nossa, o cheiro é muito bom. Não tem cheiro de rosa mosqueta, não. E vou passar aqui na pele, ó. Realmente, ele é muito suave. Não tem nada de álcool. Nada, gente. Nada de álcool. E eu acho que dá mesmo pra tirar maquiagem. Ele é pra isso também, né? Uma textura um pouquinho. É... Não peguentinha, mas é bem micelar mesmo, sabe? A gente sabe que tem alguma coisa aqui a mais. Nossa, gente, muito gostoso. Eu prefiro esse do que o leite de rosa. Da abelha rainha também, né? Que não tá mais no catálogo, né? Não vi esse mês no catálogo, ó. Passando em todo o rosto. Pra tirar aí, né? Já que é um leite micelar, dá pra fazer limpeza facial, né? Tô passando em tudo. Lavei o meu rosto hoje com aquele sabonete de pepino. Pra pepino e eu tô usando ele agora. E eu amo aquele sabonete. Ó. O assento saiu bastante sujeira. Nossa, achei gostoso, gente. Achei muito leve, sabe? Bem levezinho. E cheiroso. Não tem cheiro de leite de rosa, não. Tem cheirinho bem gostoso. Gostei. Limpa, demaquila e hidrata. Nossa, eu gostei muito mais desse do que do outro. Eu achei ele bem mais delicado, sabe? Mas assim, a pele absorve melhor, não fica ardendo. O outro deu uma agitinha, lembra no meu rosto? O outro tinha álcool. Mas esse não. Esse é muito leve, gente. Não tá nesse catálogo de outubro, novembro e dezembro. Mas eu acredito que vai estar no catálogo de janeiro, fevereiro e março. Tá? Porque ele é lançamento, né? A Neia é super antecipada. Já mandou pra gente testar aqui esse leite micelar de rosa mosqueta, né? E é maravilhosa. Aqui tem uma loja física. E com certeza ele vai ter esse daqui a pronta entrega. Tá tudo aqui na descrição os contatos da Neia, tá? Bom, na primeira impressão eu amei. Não tá ardendo. Não tá pegando. Tá bem sequinho. Eu senti, sim, que já hidratou a minha pele. Porque eles têm um negocinho, sabe? Não é peguenta, mas assim, a gente sabe que na composição dele tem alguma coisa, entendeu? Eu acho que é por isso que dá também pra tirar a maquiagem por conta desse produtinho, assim, diferente. Que não deixa a pele peguenta, mas dá pra sentir ele aqui. Entendeu? Muito gostoso. Primeira impressão. Aprovadíssimo esse leite micelar aqui. Continuar na minha rotina. Vou usar agora esse serum aqui, ó. Concentrado de vitamina C também, da abelha araína. Que eu sou apaixonada. Vocês sabem que eu uso há anos esse serum. É o serum que eu tô usando durante o dia, né? Que acabou o meu outro serum. Aí eu tô usando esse daqui durante o dia. Eu fico, ele tem vitamina C. Ele é ótimo, é que eu tenho paroliosa, porque ele é bem... Deixa a pele bem sequinha, sabe? Deixa a pele peguenta. Então eu adoro ele. Também por conta disso, porque ele deixa a pele gostosinha. Batidinhas. Ai, que delícia. Meu Deus, delícia. Esse serum é muito gostoso, gente. A gente precisa um ter. Vou passar aqui. Preenchedor de rugas faciais. Enquanto eu sento aqui o serum, eu vou cuidar da área dos olhos. Que é muito importante também, viu? É muito importante cuidar do sapato aqui, ó. Da área dos olhos. Então eu tô usando esse preenchedor, barba de caracol. Muito gostoso também. Gosto muito dele. Enquanto tu vai sentando o serum no rosto, a gente cuida dessa área aqui, ó. Sempre de dentro pra fora. Puxa aqui, ó. O galinheiro todo. Batidinhas. Ó, paciência, amiga, né? Tem que ter paciência, que isso? Tem paciência com tanta coisa, não vai ter paciência com o seu rosto? Vai ter paciência, sim, senhora. Pode começar a cuidar desse rosto velho, isso aí. Não veio, não. Velho é o meu. Ó, batidinha assim. Ai, que delícia. Tá cuidando. Tá maravilhoso. Ó. Acentou o serum. Vou pro creme hidratante, que eu também tô usando. Vou usar hoje o gel anti oleosidade da linha Hidraderbe. Vermelha Rainha. Tô sentindo minha pele bem, assim, gostosa, sabe? Quando você já sente que os ativos tão ali ativando, sendo ativados. Ó, agora eu vou passar o creme. Eu não gosto muito do cheiro dessa linha. Não, o cheiro dele me incomoda muito. Tô, mas ele é um creme tão bom, gente. Tão bom. Só o cheirinho mesmo que eu fico incomodada. Que isso? Tá acontecendo aí? Crianças? Falar em crianças, minhas crianças não estão em casa, gente. Já estão de férias, né? Já estão de férias. Mas eles estão por aí, né? Na casa da sogra, na casa da avó. Ó. Passei o creme. Muito gostoso esse creme. Eu amo, só não gosto do cheiro, mas do resto ele é maravilhoso. Ó. Vou esperar assentar um pouquinho. Vou passar só um lip balm. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Ó, eu vou passar esse daqui que foi lançamento também. Aquele lip balm hidratante de Amora. Que eu amo, do Cranicolors. Ó. Vou passar ele enquanto vai assentando o creme. Vou passar o protetor solar. Então, vou passar um lip balm. Ai, que gostoso. Hum. Ele tem gostinho também de Amora. Muito gostoso. E por último, na nossa rotina de hoje, vamos usar o protetor. Eu não gosto muito desse protetor solar da Renovil. Sei, não. Porque ele dá uma esfarelada. Mas, pro dia a dia, assim, em casa, eu uso ele, né? Porque tem que usar. A gente vai estragar o produto. Mas eu não gosto muito dele, não. Confesso que ele deixa a minha pele esfarelando. Ó. O protetor solar é fator 40 ainda. Ele é bom. Só que ele esfarela. E fica mais branquiçado também. Vocês vão ver. Aqui, quando eu vou ficar por aqui, não vou sair, aí eu uso ele em casa. Ó. Ele fica meio esbranquiçado e ele esfarela. É um terror. A linha toda é boa. Mas esse protetor, eu não indico muito, não. Já começou a esfarelar, tá vendo? Olha aqui. Já começou a esfarelar. Ai, gente, é tão chato essa parte. Ai, meu Deus. Não vou nem mexer mais. Vou fazer só batidinhas assim, ó. E tá bom. E essa foi a nossa rotina hoje. Na verdade, nós paramos pra testar esse leite micelar aqui, né? 3 em 1 da Rosatívia. Adorei. Prefiro mil vezes ele do que o leite de rosa. Esse aqui é muito mais leve, muito mais suave, muito mais gostoso, sabe? Na pele. E vou continuar usando, gente. Vou usar até o final, porque eu amo essas coisas. E agora nós vamos testar tirando a maquiagem, tá? Vou voltar aqui pra gente testar ele usando como removedor de maquiagem. Então, se inscreve nesse canal, minha amiga. Deixa o like aí se vocês gostaram, tá? Só esperando aqui tudo acentrar. Olha o visto dessa pele. Deixa o like, se inscreve no canal, vai no meu Instagram, tá? Vou postar uma fotinha, falar um pouquinho sobre ele lá também. Vou fazer um videozinho dele, tá bom? Vamos evitar. Beijo nesse coração cheiroso. Obrigada por tudo. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui. Semana só começando. Te aguardo. Beijão. Até lá.